Os serafins criados por Vegapunk surgem não apenas para substituir o sistema de Shichibukai, mas também para nos dar respostas de como as frutas do diabo são replicadas. Finalmente descobrimos o mistério por trás das paramécias junto do ápice de poder dos humanos mais fortes. Some a Luffy mostrando seus novos poderes e temos o apogeu da ilha de Egghead. Quer saber o que é o Sangue Verde, os novos poderes e os custos disso no Gear 5? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem, né? Fala a verdade, o melhor capítulo da história de OVICE. Esse capítulo, ele é muito bom, só que ele deixa mais perguntas do que entrega respostas. Eu tentei juntar alguns fragmentos aqui para entregar para vocês o melhor vídeo desse capítulo. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara aquele like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o OVICE 1070. Então vamos lá galera, vamos começar com a nossa história de capa aqui. Uau, temos a formação original dos MEDs e tem muita coisa acontecendo aqui. O visual do Vegapunk é insano. Temos o Cesar com um cabelinho de hipster vegano. O Jedi que finalmente mostrou as sobrancelhas. E por não ser igual dos seus filhos, hein galera? Isso aqui realmente comprova que eles têm alterações baseadas nos experimentos das Akumas no Mi. Ou na energia que o Vegapunk acabou descobrindo. Por isso que as sobrancelhas do Sanji e dos seus irmãos são em espiral diferente do seu pai e da sua mãe. Agora o Queen, ele não estava mentindo quando ele disse que quando ele era magro, ele era muito mais popular. Adorou o visual do Queen. E essa mulher misteriosa de costas, quem é? Eu tenho três opções aqui. Stussy, Miss Bakkin ou Sora. Lembram que Sora, mãe do Sanji, conseguiu o antídoto para parar a alteração do seu filho. De quem ela conseguiu isso? E se foi ela que por ser cientista também sintetizou essa cura ou o Vegapunk acabou dando a ela. Miss Bakkin, aqui pode ser por conta do Weevil, que eu acho que é o primeiro teste de Seraphim que eles fizeram. Acabou se tornando uma falha quando tentaram replicar o próprio Barba Branca. E claro, a Stussy que tem a maior probabilidade de ser essa pessoa. Porque ela disse que conhecia a ilha de Egghead muito bem. Então se ela foi dos Mads, seu conhecimento de Egghead acaba de fazer sentido. Já que ela é da Cip Zero há muito mais tempo que o Lute, o Kaku. E a Cip Nine só operava no paraíso em comparação com a Cip Zero, que rastreava tudo do novo mundo. Aposto que ela era uma infiltrada desde o princípio. Assim como a Cip Nine se infiltrou lá em Order 7. E ela poderia ser a causa da dissolução dos Mads. E apesar dela parecer tão jovem, galera, não se engane. Esse painel aqui é o que mais me faz apostar nela. A Stussy é bem mais velha do que pensamos. Já o nosso capítulo começa com o Luffy se desculpando com o Sentomaru. Por distraí-lo antes do ataque do Lute. O Sentomaru responde para não menosprezá-lo. Porque ele conseguiu ver o ataque que o Lute tinha desferido. E levantou sua guarda. Mas não conseguiu resistir ao ataque completo de Rob Lute desperto. Fiquei curioso aqui sobre esse comentário que o Sentomaru fez. Sobre dizer que ele conseguiu bloquear em partes o ataque do Lute. Porque o Sentomaru, galera, ele tem armamento avançado. E pode ser que ele apenas subestimou ali o Haki, o ataque do Lute. Mas eu me pergunto também se o Hokugan pode ignorar o Haki avançado. Ou é simplesmente o Haki do Lute que acabou sendo mais forte aqui. Porque existe uma diferença interessante entre o Hokushiki e o Haki. E de uma maneira bem simples. Pensem que o Haki é espiritual e o Hokushiki é físico. Achei interessante essa cena. Talvez seja bom guardar ela. Vemos que os Seraphins atacam a Cip Zero. S Snake ataca usando os poderes da Mero Mero no Mi. S Hawk utiliza sua espada. E S Shark soca o chão transformando ele em diversas ondas. Os agentes da Cip Zero tentam lutar contra os Seraphins. Mas acabam derrotados facilmente. E aqui temos a cena curiosa. De adultos sendo afetados pelo poder da Mero Mero no Mi. Deboa, Hancock e Seraphim. Quando o usuário nesse caso é apenas uma criança. E eu vi uma discussão interessante sobre isso. Algumas pessoas discutindo como se essa cena tivesse alguma maldade contida. Feita pelo autor de atração sexual e tal. Mas não é bem isso né galera. A Mero Mero no Mi. Ela funciona com qualquer pessoa. Qualquer usuário. A fruta imita os poderes da Medusa. Mas de uma forma geral. Para Mero Mero no Mi funcionar com força total. Os alvos precisam ser superados com emoção. E nesse caso aqui. Fofura é provavelmente essa emoção que está nessa situação. Os olhos parecem corações obviamente. E temos paixão total escrito. Mas paixão está bem distante de atração sexual. Convenhamos né. E os corações são um efeito que o Oda só replicou aqui. Do uso da boa Hancock original. Inclusive o fato do Barba Negra estar tentando pegar essa fruta dela. Ela reforça bem isso. Que ela funciona quando você consegue que o alvo seja superado. Com qualquer tipo de emoção. Qualquer coisa. Desde luxúria até a repulsa absoluta. E é suficiente para transformar qualquer um em pedra. Além de que a boa Hancock transformou um Dendem Mushi em pedra. Usando o seu feixe lá em Peudal. Então nem sempre nesse poder tem a ver com luxúria. Ela fez o mesmo com bolas de canhão e pacifistas. Bom após isso temos uma revelação em tanto. Como foram replicados os poderes das Akumas no Mi nos Serafins. O Vegapunk diz que os Serafins são o pináculo da ciência. Que ele é capaz de criar. E é por isso que eles são os humanos mais fortes do mar. No entanto o Vegapunk não pode garantir. Se a Akuma no Mi replicada dos Serafins. Pode ser desperta ou não. Então ele dá mais informações sobre as Akumas no Mi artificiais que ele criou. As frutas Zoan são as únicas que ele pode fazer imediatamente. Vegapunk também pode replicar as Zoans míticas. Mas elas exigem uma quantidade enorme de tempo e dinheiro. Inclusive quando ele diz isso. Podemos ver ali a fruta original do Kaido e de Yamato em destaque. Para fazer as frutas para Messias. Replicar elas. O Vegapunk só precisa do fator linhagem de qualquer usuário real. Para criar o Green Blood. O sangue verde que vai conceder os poderes. Todos os Serafins tem sangue verde fluindo em seus braços. E por isso conseguem replicar os poderes para Messias. Quanto as frutas Loguilas. Eu achei esse ponto bem interessante. O Vegapunk diz que tentou o seu melhor para criá-las. Mas elas são extremamente difíceis de se replicar. É interessante isso. Porque ele conseguiu replicar os lasers do Kizaru. Mas de alguma forma não conseguiu colocar isso em um sangue artificial. Ou mesmo em uma fruta que parece que tem muito mais por trás das Loguilas. Do que imaginávamos. Então Zoans e até Zoans míticas são relativamente fáceis de se copiar. Loguilas são quase impossíveis. E as habilidades das Paramestres podem ser criadas via Green Blood. Ou sangue verde. Eu me pergunto se esse sangue verde tem algo a ver com as árvores lá dos Shandians. Que o Nolan cortou. Lembra que recebia uns espíritos dos mortos. Mas que causavam a doença da febre verde. Inclusive foi isso que afetou o York. Capitão do Brook. Agora falando dos Serafins galera. Os humanos mais fortes do mundo. Eles são simplesmente insanos. Cada Serafim obtém os poderes dos Shibukais originais. Mas eles também conseguiram uma fruta que o Vegapunk escolheu a dedo. A melhor Paramécia. Ou melhor Zoan. Para cada um deles. Qual é o maior trunfo para um homem peixe? A água. Então por que não tornar tudo água. Dando ao Serafim de Embê a fruta do nado. Detalhe que o pequeno Mihawk. Também tem sangue verde correndo em suas veias. E qual Akuma no Mi ele teria? Essa é fácil né galera. Qual a única fruta que superou o Mihawk e o Zoro em One Piece? Sim. A barabara no Mi do Bug. A fruta que anula espadachins. Se ele tiver isso. Então Serafim Mihawk é o verdadeiro maior espadachim do mundo. Pode anotar aí. Agora o sangue verde por si só. Gera muitas perguntas. Como ele pode conter apenas uma habilidade? Se você pode misturá-lo? Se é simplesmente um combustível para uma habilidade artificial? Ou se é eterno? Como se relaciona com os usuários reais desses frutos? E também se uma pessoa normal poderia injetar isso para ganhar temporariamente uma habilidade de Akuma no Mi. Apesar de todas as revelações que recebemos nesse arco sobre as frutas. Acabamos saindo com mais perguntas do que respostas. Mas ainda é interessante notar que todos os usuários de Paramécia que o governo mundial já fez prisioneiro em Peudal estão na mesa para os Serafins. Eu me pergunto também galera. Se o Shanks sabia ou tinha alguma ideia de que o Vegapunk estava pesquisando a clonagem de Akuma no Mi através do fator linhagem. A maneira em como ele insistiu de pegar os corpos do Barba Branca e do Ace se torna um pouco curioso. Ainda mais que temos a fruta do Luffy que é uma Zoan com efeitos paramécios. Talvez o Vegapunk até tenha contratado o Shanks no passado para roubar a fruta de Nika em primeiro lugar para estudar ela. Mas vamos lá. De volta a luta de Luffy e Lute. O Luffy tem a vantagem da batalha porque o Lute não consegue acertá-lo. O Luffy usa o seu Gomu Gomu Down Whip, o chicote do amanhecer de borracha e também usa um ataque mais maluco do que o outro. O Luffy saindo do chão e tentando morder o Lute me fez rir alto. Eu amo como todos os seus ataques do G5 são loucos. No fim acontece o que já sabíamos. O Lute não tem calibre para lutar contra Luffy Onkou que tirou onda e até colocou um Oclinhos tirado do nada. O Luffy é jogado para longe com os ataques do Luffy e acaba perdendo a consciência. Apesar de adorar esse estilo do Luffy, eu acho que vamos ter um modo mais sério nas lutas finais. Como quem sabe a forma perfeita de Nika deu sol. O Oda não vai conseguir usar esse artifício da loucura de Luffy em todas as lutas até o fim da série. Então deve ter algo a mais para mostrar com certeza. Bom, o Sentomaru diz ao Luffy para ir até o Foguete, a Vaco e ajudar o Dr. Vegapunk. Chopper também tenta acelerar as coisas com o Luffy porque ele quer tentar salvar Atlas que está bem danificado. Então o Luffy vai para o laboratório com eles e temos uma cena bem curiosa aqui. Seraphine, boa Hancock apontando para Jinbei e Chopper. Onde está o Foguete a Vaco e qual é o caminho certo para alcançá-lo. E o Jinbei acaba elogiando para ela ser legal. Só que essa Snake fica corada e descobrimos que ela fala e até age como a verdadeira boa Hancock. O que é bem assustador. Honestamente, eu esperava que os serafins fossem mais robôs do que clones, mais algo como os pacifistas. Mas o fato deles terem um certo grau de livre arbítrio, mas também serem incapazes de desobedecer ordens. É meio obscuro isso, né? Os serafins são a soma de toda a tecnologia de ponta que vimos desde o Timeskip. As frutas do diabo, artificiais e gigantificação de Punk Hazard e o fator linhagem de Holy Cake. Esse arco começou basicamente com Lilith comentando como o seu Mecha Shark não estava seguindo as ordens. Porque era muito difícil anular os instintos originais do tubarão. E depois de ver essa Snake, a boa Hancock e o Serafim mostraram alguma personalidade. Eu me pergunto se isso vai acabar entrando em jogo com os serafins também. Eu adoraria isso e faria até sentido que com o fator linhagem dos senhores da guerra, eles eventualmente acabassem desenvolvendo algum tipo de vontade própria. É difícil imaginar que alguém nascido do sangue de Mihawk ou do Flamingo, caso exista mesmo, permaneceria subserviente para todos sempre. Os serafins até agora tiveram expressões basicamente imutáveis e não falaram realmente. Mas essa interação de S-Snake e Jinbe mostrou um pouco de humanidade e eu achei isso bem interessante. O melhor de tudo aqui é que descobrimos também galera que o Gear 5 tem desvantagens. Vemos o Luffy derretendo após desativar o Gear 5. E notem o mais legal de tudo nessa cena, usando o cronômetro de lançamento do Foguete, descobrimos que o Luffy leva exatos 32 segundos para conseguir voltar ao normal depois de utilizar o G5. O que é bem rápido quando comparado com os outros Gears. O efeito colateral que o destruiu aqui não é muito diferente de quando ele usa suas outras engrenagens. Só que eu gostaria de saber se essa recarga curta tem algum outro efeito colateral a longo prazo para o Luffy. Quando ele estava lutando contra o Kaido, vale lembrar que o Kaido estava dizendo que podia sentir que o Luffy estava basicamente se matando naquela luta. Alterando seu batimento cardíaco para permanecer no Gear 5. Então eu não acho que o Oda abandonou aquela temática dos custos de vida do uso da fruta. E acho que sim, temos aqui uma configuração para outro paralelo de Luffy e Roger no final da história. Onde o Luffy vai ter uma doença que encurta sua vida o suficiente para afetar o rumo final da história. E o Chopper obviamente aparece realizando seus sonhos e salvando o Luffy. Mas de volta ao laboratório, o Vegapunk diz ao grupo da Nami que irá com eles para o mar. E podemos ver todas as reações da tripulação dos Chapéus de Palha. A Nami está muito nervosa porque vai ser um fardo enorme. O Frank e o Soap ficaram muito animados. E o Sanji só continua bravo e dizendo para o Vegapunk então libertar eles das suas algebras. Frank quer até que o Vegapunk verifique aí o Frank Shugum e o Thousand Sun. Que pode receber alguns upgrades, seria interessante. Bom, o grupo do Luffy chega ao laboratório e a Bonnie recupera sua consciência. E sem pensar duas vezes, parte novamente em direção a Vegapunk querendo uma cura para o seu pai. Na cidade de Egghead podemos ver que o Rob Luffy já voltou, está com algumas bandagens. E ele agora tem toda a autoridade de controle e está comandando os quatro Seraphins. Porque o Sentomaru ficou para trás e acabou derrotado. Lembrando que o Luffy, ele é uma zona desperta. Então ele se recupera rapidamente dos danos que ele sofreu. Bom, enquanto isso no mar, mais revelações. Podemos ver que o Almirante Kizaru está liderando uma frota em direção a ilha Egghead. Onde ele ordena que convoquem todos os navios de guerra possíveis para a ilha. E aí, uau, Kizaru dizendo para enviar tantos navios de guerra quanto conseguirem. Significa, galera, que há uma boa chance de que alguns desses navios venham lá do G14. É assim que Ryumepo, Tashig, talvez até o Smoker podem se envolver nesse confronto. E faz pensar até se o Ryumepo não vai mudar de lado e se juntar aqui aos chapéus de palha. Porque eles são os únicos que podem ir em direção ao Kobe para salvá-lo. Agora, contra quem o Kizaru vai lutar aqui em Egghead? Temos aquelas luvas que anulam a luz. Então pode ser alguém sem haki, como um dos Vegapunks. Também temos uma teoria bem antiga do Sanji lutando contra o Kizaru em algum momento da trama. Tudo porque o nome real do Kizaru é Borsalino. E é um filme francês chamado Borsalino. Onde o personagem central desse filme adota a mesma abordagem que o Kizaru ao combater o crime. Totalmente descontraído e despreocupado. E como o Oda já afirmou que o Sanji, se estivesse no mundo real, ele seria francês. Acaba surgindo essa conexão. Mas o que eu mais quero é Luffy vs Kizaru. Fala a verdade, é hora do Luffy se testar contra um almirante. A próxima luta lógica para o Luffy tem que ser um almirante na trama. Já que realmente qualquer outra pessoa que não seja um imperador seria uma festança. Como foi aqui contra o Luffy. O mais legal de tudo é o Vegapunk também nos dizendo sobre as dificuldades de replicar Loguias. E eu acho que o Kizaru chegando aqui, meus amigos, é para mostrar outra grande bomba. O despertar das Loguias. Concordam que é bem revelador que nesse capítulo o Vegapunk indicou. E como as Loguias são especiais ao admitir que nunca foi capaz de criá-los sozinho. Quanto aos frutos que ele criou, nenhum deles foi capaz também de alcançar o despertar. Estamos em um golpe duplo aqui quando o Kizaru chegar. Com uma das Loguias mais mortais que já encontramos pelos mares. Ele vai aparecer e quase certamente, se lutar, vai nos mostrar um despertar da Loguia. Além disso, as Loguias ficaram esquecidas pós timeskip até agora. Quando as Zoans míticas roubaram toda a cena. Precisamos restabelecê-los no topo da hierarquia. Então espero ver sim o despertar da poderosa Loguia da Luz. E é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu achei muito legal, muito revelador. Obviamente que saímos com mais dúvidas do que temos respostas. Mas dá para teorizar algumas coisas. Eu espero ver Luffy versus Kizaru. Eu quero muito ver o despertar da Loguia como é que é. Será que o Vegapunk não conseguiu replicar as Loguias? Porque realmente tem um avatar do elemento por trás. E por isso temos aquela cena do Enel usando aquele avatar do relâmpago. Será que tem algo a ver com isso? Interessante né? Bom, deixa seu review, faz seus comentários aqui. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto